Plano de saúde cobre redução de mama? Compare seguros. Compare, contrate e economize. O que é a mamoplastia redutora? A mamoplastia redutora é um procedimento cirúrgico no qual é retirado o excesso de gordura do tecido glandular e da pele dos seios, até que ele chegue a um tamanho que não cause desconforto à coluna. Os problemas de coluna são mais comuns em mulheres com seios muito grandes e, por isso, um plano de saúde que cobre redução de mama é importante. Em que momento o plano de saúde cobre redução de mama? Algo importante de ressaltar é que no Brasil os planos de saúde não costumam cobrir cirurgias plásticas que sejam estéticas. Portanto, se você precisa fazer o procedimento de reduzir as mamas, é necessário indicação médica comprovando que é para a saúde da paciente e não por estética. Nesses casos o plano de saúde cobre redução de mama. A indicação médica deve ser feita com base em uma avaliação clínica, descrevendo quais os problemas que os seios grandes estão causando à paciente. Buscando um plano de saúde individual? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp e encontre a melhor opção. Como fazer a solicitação da cirurgia junto à operadora? Estando ciente das condições em que o plano de saúde cobre redução de mama, o primeiro passo para solicitar a cirurgia é marcar uma consulta para que o médico possa avaliar sua condição. Quanto mais claro for o laudo e mostrar urgência na redução da mama, como casos em que a mulher não consegue trabalhar, andar, se exercitar, etc., mais rápida de conseguir a operação. Dúvidas frequentes 1. O plano de saúde cobre redução de mama? Apesar de não constar no rol de procedimentos da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, o plano de saúde cobre redução de mama sim. 2. A cirurgia de redução de mama deixa cicatrizes? Felizmente, nas cirurgias plásticas de hoje em dia, inclusive a de redução de mama, a incisão é feita em lugares escondidos, tornando as cicatrizes quase imperceptíveis para não afetar também a aparência dos seios. Plano de saúde é coisa séria. Avalie o reclame aqui e avaliações do Google da sua corretora antes de contratar. Fique atento aos golpes. 3. Qual é o tipo de anestesia usada? Na maioria dos casos, a cirurgia é realizada com anestesia geral, mas dependendo da situação pode ser epidural. De qualquer forma, como o plano de saúde cobre redução de mama, qualquer uma das anestesias será aplicada da forma correta e sem nenhum risco. 4. Quais são os cuidados no pós-operatório? A recuperação é indolor? Com relação aos cuidados, é fundamental evitar esforços físicos, exposição ao sol e fazer a utilização de malha cirúrgica ou sutiã apropriado, além dos cuidados específicos indicados pelo cirurgião. A recuperação costuma ser indolor, desde que as instruções médicas sejam obedecidas, principalmente na restrição de movimentação dos braços nos primeiros dias. Exclusividade compare. Se você disser que veio pelo YouTube, irá garantir 5% de cashback. 5. No caso de gravidez o resultado será prejudicado? Quando se tratar de mamas muito grandes, reduzidas acentuadamente, a lactação poderá ficar prejudicada. Em casos de pequenas e médias reduções a lactação poderá ser preservada. Plano de saúde cobre redução de mama em casos de doença ou lesão preexistente? Não há nenhuma restrição para mulheres portadoras de alguma doença preexistente, DLP, que as impeça de realizar a cirurgia de redução de mama. No entanto, devido a essa condição especial, a realização do procedimento só pode ser feita após o cumprimento de carência contratual estabelecido para esses casos. Sendo assim, no ato da contratação do plano, a operadora poderá solicitar o preenchimento de uma declaração de saúde. Posso ser impedido de contratar um plano pelo fato de já possuir alguma doença ou lesão? Não. A Lei dos Planos e Seguros de Saúde garante a todos o direito de contratar um plano de saúde. Quando você for portador de doença ou lesão preexistente, poderá sofrer restrição ao uso do plano durante o prazo máximo de 24 meses. Porém, somente para procedimentos de alta complexidade, eventos cirúrgicos e leitos de alta tecnologia, UTI e similares, relacionados à doença declarada. Alguns exemplos de planos de saúde que cobrem redução de mama. Bradesco Saúde efetivo A partir de R$ 291,53 ao mês Amil S450 A partir de R$ 265,21 ao mês Notre Dame Intermédica de Vance A partir de R$ 183,78 ao mês Sul América Direto A partir de R$ 151,56 ao mês Central Nacional Unimed Clássico A partir de R$ 177,96 ao mês Ficou com alguma dúvida? Fale agora com o especialista da Compare Economize para sempre em seguros e planos de saúde Aqui na Compare nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? Fale com um especialista Veja mais informações na descrição do vídeo Compare seguros Compare, contrate e economize